É isso mesmo, Maroldo, fato lamentável, esse que nós viemos conferir de perto na data de hoje. O local onde estamos fica ao lado do cemitério da linha 6. Olha só que situação vergonhosa para os munícipes, porque isso aqui nada mais nada menos do que são moradores aqui das proximidades, moradores de outros bairros que vêm aqui só para fazer o descarte de lixo. Olha só que situação, um verdadeiro lixão a céu aberto, onde vocês podem observar que aqui encontra-se de tudo. Aqui a gente acompanha que tem cama, box, tem colchão, tem restos de guarda-roupa, sofá, televisor, fora outros utensílios, galhos de árvores que também são cortados e jogados aqui nessa localidade. Aqui a gente percebe o quê? Que além desse lixo todo que foi descartado, ainda as pessoas estão trazendo lixo de casa, restos de animais mortos e estão descartando aqui. Outra situação que acaba que os moradores ficam preocupados, a questão da água empoçada. Com todo esse lixo a água fica empoçada, o surto de dengue nesta região provavelmente vai acontecer, porque a situação aqui está precária, está bem complicada e a gente está mostrando tudo aqui para vocês, para vocês verem o desrespeito da população com os moradores deste bairro. Situação lamentável, nós iremos procurar a Secretaria de Meio Ambiente para relatar essa situação a eles, levar tudo o que está acontecendo, porque isto que está acontecendo é uma pouca vergonha e é inadmissível. Olha aqui a situação, gente. Ali tem sacos com restos de animais mortos naquela localidade, aqui também temos televisores, está aqui o sofá no qual eu citei. Então realmente uma situação constrangedora para quem mora aqui nas proximidades. E a população realmente tem reclamado, tem pedido para a nossa equipe mostrar essas situações que estão acontecendo, porque realmente já saiu do controle. Não é de hoje que isto acontece. Este aqui é apenas um dos pontos da cidade que essa pouca vergonha acontece. Então é lamentável. Olha aqui, para vocês verem o desrespeito do que a gente está falando, as pessoas que vendem milho na feira, estão vindo fazer o descarte das palhas aqui nessa localidade. Olha aí que situação. Pode ver que não é pouca quantidade, é muita quantidade. Uma situação constrangedora. Eu estou me sentindo constrangido aqui. A nossa equipe realmente está constrangida, porque é uma situação que o ser humano não deveria fazer. Olha só. Lixo para todo lado que vocês olham. Olha, e no ano passado a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, vem aqui nesse local, fez toda a retirada do lixo e já está desta forma novamente. Então a gente vai procurar a Secretaria de Meio Ambiente. Você morador aqui do bairro, se presenciar alguém fazendo descarte de lixo aqui, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, tira foto da placa, faz vídeo, envia para a nossa equipe que nós iremos denunciar essa situação. Porque não dá para aceitar em pleno século XXI e a população fazendo esse tipo de situação. O meio ambiente está sendo degradado com essas situações. Infelizmente, isso aqui é um crime grave. E quem for pego cometendo um tipo de crime desse aqui, nós iremos mostrar na televisão. Inclusive, iremos também protocolar uma denúncia contra a pessoa. Nós iremos levar este caso até a administração municipal e também a Secretaria de Meio Ambiente para que seja tomada as devidas providências. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.